Meu nome é Rodrigo Wilson Andrade, sou médico urologista do Hospital Sino Brasileiro em Osasco. Atuo, assim como os outros colegas, em várias áreas da urologia. E de especial interesse hoje, no Conexão Saúde, temos uma dica sobre cálculo coraliforme, que trata-se de um cálculo grande, que assume a forma de um coral, como se fosse um coral de oceano, um cálculo muito grande e que tem uma comorbidade, que tem um prejuízo à saúde muito grande, se não tratado. O cálculo coraliforme e a evolução natural dele provocam várias infecções, ele tem uma grande associação com infecção. A gente costuma brincar e lembrar de quem veio primeiro à infecção, o cálculo. Então, quando se fala em infecção associada a cálculo, geralmente é o cálculo coraliforme. Os outros cálculos renais de menor tamanho, não existe essa associação causa-efeito como existe no cálculo coraliforme. Então, o cálculo coraliforme não só tratamos a infecção, como temos que remover totalmente o cálculo. E hoje em dia, a melhor cirurgia disponível para tratamento do cálculo coraliforme, aqui disponível em Osasco também, no Hospital Sino Brasileiro, é a cirurgia renal percutânea. A cirurgia renal percutânea é uma cirurgia minimamente invasiva, apesar de ser de grande porte, fica uma cicatriz, um orifício de um centímetro e por esse orifício a gente consegue entrar dentro do rim. E remover o cálculo de uma forma menos agressiva do que era feito antigamente. É uma cirurgia que, apesar dos riscos de todas as cirurgias, a gente tem feito sem complicações aqui no hospital. E tem um tempo de internação mais curto, uma recuperação muito boa, uma recuperação quase sem dor. E com o paciente, muitas vezes, em três dias de internação, já volta para a sua casa, terminando assim a recuperação em casa, sem precisar ficar mais tempo no hospital. O cálculo coraliforme é um desafio muito grande na medicina e para a urologia, porque muitas vezes o paciente não sente, não percebe que está doente, até as infecções estarem já de uma forma muito grave. Então, é importante, mais uma vez, ressaltando a necessidade dos pacientes procurarem os seus médicos, procurarem o urologista, cuidarem da saúde, não só correrem atrás de quando já se sentem mal ou doentes. É importante lembrar que a promoção da saúde surte muito mais resultados do que você tentar curar e restabelecer aquilo que se perdeu. Lembrem de tomar muita água, a água é fundamental. Os cítricos, como o limão, ajudam muito na prevenção dos cálculos. E hoje em dia, a alimentação é cada vez mais rica em proteínas e ricas em sódio, em sal, em alimentos muito industrializados e condimentados, é o grande vilão. 20% da população sofre, de 15% a 20% sofre de cálculo renal, de cálculo urinário. E essa taxa a gente vem cada vez mais aumentando, principalmente por causa da mudança alimentar nos últimos anos. As pessoas estão bebendo menos água, estão consumindo cada vez mais alimentos industrializados, refrigerantes e sódio em excesso. E isso tem aí causado o aumento da frequência do surgimento das doenças renais e dos cálculos. Procure o urologista regularmente, beba muita água, tenha uma alimentação saudável e busque a promoção da saúde que você só tem a ganhar.